Oi gente, pra quem não conhece, eu sou Adoro Rodrigues, Atleta Pro e FBB E hoje, eu começo mais um vlog pra vocês E hoje, gente, hoje, hoje eu estou indo... Vocês pegam no meu pé, porque eu fico falando muito hoje, mas não consigo, não dá Hoje... Hoje estou indo pra Orlando e eu vou encontrar com a Verônica A Verônica é maquiadora, ela vai me ensinar a fazer pão de queijo? Não, maquiagem, gente Vocês sabem, ó, que meu rosto, tá vendo, ó Tipo, eu só passo uma basezinha, não sei o que, eu não sei fazer maquiagem, de jeito nenhum E eu sou péssima, então, o que vai acontecer? Eu vou lá, a gente vai comprar juntas, ela vai pegar as coisas mais em conta aí Porque eu também não quero gastar muito E aí depois ela vai me ensinar a fazer maquiagem Vai me ensinar a fazer maquiagem, tanto pra noite, quanto pro dia a dia, na nossa correria de mãe e tudo mais Enfim, não sei se vai dar só um vídeo, pode ser que dê mais vídeos Mas daí, vocês acompanhem aí que vai ser muito legal, tá bom? Fui! Gente, acabei de chegar aqui na Uta com essa menina linda, Verônica Verônica, você vai me dar uma força, você vai me deixar craque pra fazer maquiagem, né? Com certeza, vamos abastecer aí tudo o que você precisa, desde o skincare, da limpeza do skincare Skincare? O que é isso? Tem que limpar a pele também? A gente vai limpar, vai cuidar dessa pele, porque antes de maquiar a gente tem que cuidar, né? Só pra vocês terem uma ideia de que eu não sei nada, absolutamente nada Eu já nem sabia que tinha que ficar limpando a pele, passar não sei o que na pele pra poder, antes de maquiar Eu só passo uma basezinha básica Bom, depois vocês vão ver tudo aí, que a gente vai mostrar tudo pra vocês Vai sair craque, viu? Opa, beleza Gente, ela tá me perguntando, fez uma pergunta difícil aqui, viu? Não sei dizer se minha pele é oleosa, se ela é mista, se ela é seca Assim, eu acho que é um pouco mais pro oleoso do que, né? Seco Então o que ela vai fazer? Ela vai procurar alguma coisa A gente vai ficar entre esse oleoso e misto Isso O que a gente vai focar vai ser você, essa maquiagem é sua, o skincare é pra você É o seu dia a dia, quem é a Dora, eu tenho que descobrir agora Quem é a Dora na questão de quem é você no seu dia a dia, o seu lifestyle Pra gente tentar entrar dentro do seu estilo de vida Vamos ver, eu quero saber se você tem algum sabonete facial Que você usa ele todos os dias Eu tenho um sabonete, na verdade, ele é líquido É um de vitamina C, com aquelas coisinhas todas lá, sabe? Sim Que é um vidrão assim Ok, então você tá bem abastecida Uma água micelar pra limpar, você teria? Não Não sei nem pra que que é isso Nunca nem vi Seria pra você realmente remover as impurezas da pele Antes de lavar? Isso, depois de lavar Depois de lavar Porque você pode passar com ela pelo pescoço Pega um algodãozinho, você pode vir aqui até atrás do pescoço Desce um pouquinho pelo colo com ela Antes de fazer a maquiagem Porque quanto mais limpa tiver a sua pele, melhor absorção Boa! Então seria mais ou menos essa Essa daqui é legal, essa aqui tem no Brasil Eu acho ela maravilhosa e custo-benefício, jóia Agora a gente vai ver o hidratante pra pele Esse daqui que eu gosto bastante porque ele é um water gel Então ele tem pra pele seca e pra peles oleosas também Eu gosto bastante porque ele é a base de água, ele não deixa a pele oleosa Tem uma absorção legal e ele também custo-benefício bem legal aqui Pelo menos aqui nos Estados Unidos Essa marca é uma marca popular, a gente acha em qualquer lugar É o Neutrodino, esse Hydro Boost Custa 26 dólares 26 dólares e 49 Bom, esse aí então é o Prime Esse daqui é o Primer E pra que que é o Prime, você falou? Então, o Primer a gente usa ele Ele não vai ser no rosto todo A gente vai colocar em alguns spots Onde a gente tem os poros mais abertinhos, dilatados, linhas de expressões E... Bom, eu acho que é indispensável Antes da base Então esse daqui é o Primer Tem essa marca, Maybelline É uma marca popular Acha que em toda farmácia E a gente vai levar ele e comparar com o da Benefit Que é o Porefection Que seria o mais famoso E que tá realmente Comparação, qualidade Eu acho que literalmente igual Tá, 6,99? 6,99 Tá, então tá, fechou Ó, pra vocês verem como eu não entendo nada de maquiagem Por isso que eu tô falando pra ela Pra ela explicar pra mim Porque eu realmente não sei Então se você que tá aí em casa também não sabe Então já comenta aí também Se você é assim como eu Totalmente fora de maquiagem Vai lá, comenta aí, tá bom? Bom, essa aí é qual? Esse aqui é o da Benefit É a marca Benefit O nome dele é The Porefessional Ih? Então, olha, ele na verdade Mano, como assim? Ele vale 64, hoje ele tá 54 Hum... Bom, então a gente vai ficar com esse mais baratinho mesmo, né? Tá bom Então, fechou O que que vai agora? Então, agora chegou a hora do carro-chefe Hum... A base Bom, muitas opções Vamos ver se eu saberia comprar, gente, essa base Nunca Eu tenho uma lá que eu comprei no Amazon Acho que até a marca é boa Olha, nem sei a marca Não, a Revlon? Na Revlon É São boas São boas Mas assim, eu uso tipo... Tá, 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 já era Olha, é uma marca popular que é super versátil, viu? Não decepciona É? Não decepciona Ah, então vamos saber Não decepciona Além como os corretivos Eu uso ele no meu uso pessoal O corretivo da Revlon Hum... Que é maravilhoso Ainda tem anti-antacidante dentro Aliás, eu estou usando ele no momento Passei em cima do filtro solar Pra ir na academia, ó Caraca, você já treinou e... Já treinei E tá assim, maquiada? Ah, não, gente Olha assim Ou o treino dela tá muito devagar E eu vou ter que chamar essa menina pra treinar Ah, mentira Ela gosta, ela gosta Eu tô muito desafiada, viu? Aí, ó, viu? Fica a dica aí, viu, Verônica Olha, sua base é essa? Uhum Essa base, ela é maravilhosa É, então, mas deixa eu te falar Eu acho que eu comprei errado Porque eu comprei uma que era muito clara E comp... Nossa, gente Pra eu saber a cor também, eu não sei Comprei uma que era muito clara E a outra era muito escura Aí, sabe o que eu tô fazendo? Misturando Você tá dosando pra achar o seu tom Mas não é essa que eu tô hoje Hoje eu tô com uma... Que eu vou, inclusive, mostrar pra você Que eu tenho no... 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 No Amazon É... É mais um filtro solar, sabe? Com cor Então, não é aquelas coisas Mas pode ver aqui Porque me fala qual o número que seria Porque eu... Talvez eu possa usar o que tá em casa A gente teria que fazer uma prova E acho que com a questão do Covid e tudo mais A gente vai ter que chamar alguém da loja Pra fazer a prova pra gente Ah, é? É Tá bom Então, o seguinte Pra gente comprar a base Eu gosto de entender um pouco Quem é você no seu dia a dia de semana E quem é você no final de semana Então, assim Se você... Queria saber se você usa a base Mesmo que seja assim Ah, o meu dia a dia é uma base leve com blush E um rímel Eu preciso da base no dia de semana E no fim de semana eu gosto de uma cobertura mais pesada Ou no fim de semana Eu não uso no dia de semana E no fim de semana eu uso um pouquinho Então, isso vai me ajudando a identificar Quem é você e o seu estilo Pra que a gente consiga comprar o melhor pra você Primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Doro Rodrigues É atleta Mentira, tá zoando Bom Eu gosto No dia a dia tem que ser uma coisa muito assim Corrida Sabe? Que seja assim Tipo, papo um Fez a maquiagem ali Põe... Assim Eu gosto de máscara De... Eu não passo nada de blush Mas eu gostaria que você me desse uma maquiagem Simples de fazer Rápida Mas que ficasse bonita E o que você falar Não Eu não uso Porque eu não sei usar Mas pra mim O que você falar Ah não, fica bonito Um pouquinho de... E a questão da cobertura O que você acha legal? Quando você olha algum Instagram Que você olha algum Instagram de maquiagem Eu gosto de uma cobertura alta Eu gosto de uma cobertura super leve Que a gente chama aqui seamless Parece que quase você não tem muita coisa É uma cobertura super fininha Eu, por exemplo Eu gosto da cobertura média Eu não gosto tão fininha É isso que eu ia falar E não gosto da cobertura alta Porque less is more, né? Então assim Eu não quero nada muito alto Porque eu acho que às vezes me envelhece Então eu não quero parecer mais velha Não, não fala isso Porque os 40 anos estão chegando Eu gosto exatamente disso Médio Pra mim tem que ser médio Porque não gosto de tão levinho E também muito carregado Já não é minha cara E pra fim de semana Como você falou Eu... Eu... Não faço, tá gente? É o que eu gosto Eu gosto de uma maquiagem Mas que não seja assim Nada espalhafatosa Acho que você combina bem com a make da Flórida Uma maquiagem assim Que a gente fala Sankist Bem beijada pelo sol Meio assim Um bronzeado Bom, pegamos essa aqui Pera aí Onde que tá o preço? Aqui R$13,99 Então a gente vai ver outra marca, né? A gente vai comparar então Pra ver qual que a gente vai levar Aqui foi meio que no olhômetro, tá? No olhômetro Porque não pode, né? Tal Mas assim Ela falou que não tem problema Que se caso eu levar E não gostar Eu posso trocar Vamos ver aqui Tem essa base E... Dá pra ver pelo preço aqui, né? Que tipo é bem mais cara essa É, R$43 É Mas o que você acha? Eu gosto muito dela A cobertura A gente tá falando da mesma cobertura, né? Que é a... É medium to full Então ela é de média A cobertura alta Mas ela tava me explicando E é algo que eu ia te explicar também Que a gente fala Que a gente vai building up Quanto mais a gente vai colocando Mais Você vai cobrindo Fica carregado Isso Então assim A gente deixa ela cobertura média Mas uma cobertura média bem bonita Entendi Tá E eu vou usar as duas? Então aí no caso Vai ser momentos para decisões Eu vou fazer Eu vou fazer Eu tô fazendo o que você falar pra mim Você falou, tá falado Tá bom? Então tá bom Agora nós vamos pegar Vamos falar de corretivo aqui Eu gosto bastante desse Da Bare Minerals Esse daqui Esse mesmo Na fórmula dele Ele tem um serum Que é anti-aging Que é anti-idade Todos eles Dermatologicamente testados É uma marca bem fina Eu gosto bastante E ele não Ele é fino E cobre bem ao mesmo tempo Então é da Bare Minerals Que é bem conhecida aqui Nos Estados Unidos Tá Mas então a gente vai ver Uma outra agora Que... E a gente vai ver também Uma outra Que é a Revolution Makeup Que deve estar na faixa De 6 dólares Ela cobre bem A costura dele é um pouquinho mais Mais concentrada Mas também é uma ótima marca É uma marca meu de uso pessoal também Então eu vou na mais barata Esse aí agora é o? Esse é o pó translúcido A gente escolheu aqui, ó E por que você gosta dessa marca? Ele não dá um acúmulo Ele é bem fininho Eles... Na hora que você tem que retirar ele Ele sai Super perfeito da pele Fica bem aveludada Então assim Foi algo que eu nem cogitei Em pegar de uma outra marca Tá Então tá Gosto bastante E esse tá? 23 dólares No tamanho travel No tamanho viagem É Tudo bem Imagina o grandão então Vamos para o corretivo Que vocês viram lá Que é o corretivo mais caro Tá lá na frente E esse aqui é o mais popular Que ela falou que ela gosta bastante Gosto bastante Seria dessa marca aqui Makeup Revolution Revolution Isso C2 Essa? Essa Essa é a Socorro E vamos De máscara É... A máscara... Ela é baratinha, né? Essas da... Ó, 8,99 Vai tá nessa faixa 7,99 8,99 E o que você diz Pra achar uma máscara boa Não tem muito segredo Algumas prometem mais volume Outras O length Que é o comprimento, né? Eu particularmente Eu gosto do comprimento Então vamos pegar essa Quanto tá? 7,99? 7,99 Baratinho Eu acho que essa é uma opção legal pra você Sim? O que você acha? Bom, eu não acho nada Você que acha Você que manda nesse momento Eu não sei Tipo... Bom, você falou que esse aqui fica bom pra mim? Eu acho que fica legal Pra seu pão de pele O seu cabelo Eu acho que fica legal Então... Essa aqui É... Quanto é? 11,99 Essa técnica Gente, eu tava contando aqui pra Verônica Que uma vez Logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Eu fiz uma maquiagem com a Jana Make Inclusive é amiga nossa Um amor de pessoa E aí ela me mostrou Foi só dando dica Ah, Dora Esse aqui é bom Esse aqui não é Não sei o que Aí sabe o que eu fiz? Eu anotei tudo que ela falou que era bom E não sei o que Aí peguei E vim pra cá Aqui mesmo Nesse útero Foi bem aqui Vou comprar tudo E vim com o Rubens O Rubens tá de prova E meu Comprei, peguei tudo Fui só pegando Pegando A hora que fui passar a conta Deu 400 dólares Imagina, 400 dólares no Brasil Quanto que não é E eu nem tinha Fácil, maquiagem dá 400 dólares fácil Dá, né Porque pelo que a gente viu ali também Umas coisas que é 50 dólares Que é, sei lá Então Ficou 400 dólares Aí eu peguei e levei Cheguei em casa Chegou em casa Eu me arrependi, cara Falei, não Não vou gastar 400 dólares Num negócio que eu nem sei fazer direito O que eu fiz? Devolvi tudo É, fiquei sem maquiagem E aí agora eu estou aqui Espero não gastar 400 dólares Dessa vez Não, tá longe Tá louco, né Então tá bom, é isso Gente, a Verônica Estava falando aqui pra mim Porque aqui é uma Uma coisa personalizada É pra mim Como eu gastei dinheiro Aquela vez lá Por quê? Porque a Jana falou Ah, isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom No geral E não especificamente pra mim Eu poderia ter vindo aqui Ter visto alguma coisa mais barata Mas eu não ia saber também O que eu podia usar E com ela não Com ela a gente está fazendo isso Uma consultoria personalizada Exatamente Olha só Estou tendo o privilégio De ter você do meu lado Comprando maquiagem, né E você também não gosta Que a pessoa chegue Tipo, tem um milhão de coisas Que é pro meu coração Eu vi uma pessoa assim Que fala Verônica, eu tenho esse pó Tenho essa base Eu tenho essa paleta Que comprou porque viu o tutorial Porque assistiu um tutorial E aí acabou Quando a pessoa foi usar Não conseguiu fazer Achou que não Color match Não dava pra pele dela E a pessoa se decepciona Fica triste Não retorna E às vezes vai fazer Uma aula de automaquiagem E me expõe assim Uma mesa assim Da sala de jantar Cheia de coisas E aí Não vai usar nem metade Eu tento fazer o máximo Pra que a gente dê uso A tudo que a pessoa tem Mas quando é algo personalizado Realmente eu tento me encaixar No seu lifestyle Descobrir quem você é Na semana E no seu fim de semana Pra que você tenha Coisas que você use Ah, perfeito Isso aí Esse é o lápis A gente vai ver um lápis de olho Que eu gosto de usar Na parte inferior dos olhos E a gente faz aquela esfumadinha Bem delicadinha Deixou um esfumado bem delicadinho E ele dá com qualquer tipo de sombra Uma sombra marrom Uma sombra coral Uma sombra nude E usa o dia a dia também? Ou não? Você pode usar Se você achar que a ocasião Permite Entendeu? Mas eu acho que ele é super coringa Tipo, se você falar Que cor não pode faltar de lápis Eu ainda consigo substituir ele pelo preto Ótimo Vai ser essa cor aqui, ó O whisky Nunca que eu ia imaginar Sempre comprei preto Tipo Nem sabia Só tem um Leva pra você então E depois você leva pra minha casa Ela falou que era pra eu comprar um pra ela E um pra mim Mas depois eu compro E ela vai levar pra minha casa Depois pra me ensinar Se bem que Pra me ensinar Pra ver como que Olha, vamos na academia Fazer uns deadlifts A gente vê quem consegue E ganha o lápis Fechou Não, mas não tem problema A gente compra depois Bom, esse custa 22 Fechou Então, se eu não achar Que também eu acho Na Amazon, né? Bom, gente Aqui ela já disse Que eu tenho maquiagem, né? Pro dia a dia E pra noite também Fim de semana O que vai mudar é a sombra A sombra eu tenho lá em casa Que espero que Que seja boa E você vai me dizer O que eu tenho lá Tá bom? A gente vai ter uma Uma vasta opção aí Pras cores E a gente vai conseguir Fazer algo bem legal Tem mais alguma coisa? Olha, eu acho que a gente Está Estamos bem Já deu Já temos o necessário O necessário está aqui Tá, e agora vocês vão ver O valor que ficou essa compra Já, já Gente, mais uma Paradinha aqui Que faltou Cílios E eu quero aprender A colocar cílios também Então O que você acha? Ó, vou mostrar duas opções Esse aqui é bem bacana Bem noiva É um cílios bem marcante Tá? Vai fazer bastante diferença Na maquiagem Esse daqui é mais clássico Qualquer tamanho de olho É um cílios assim Bem delicado Entendeu? A pessoa não vai se sentir Too much Ele é leve E ele é bem flexível Essa haste dele aqui É super molinha Então não traz nenhum incômodo Então O que você acha melhor Levar esse? Pode ser É um mais clássico Então vamos levar esse Ok Tá, quanto é? Esse aqui Olha a diferença de preço Esse aqui é 16 dólares Dá 11,99 Se comprar dois O segundo vai sair por 6 dólares Então Vamos levar dois Então O meu deu 89,43 Por que ela pagou caro assim? Por que ela pagou caro assim? Por que eu não usei meus pontos? 51 O que aconteceu aí? Que você só conta? 80 dólares Isso Como aqui na Uta tem essa questão dos rewards Dos pontos Então conforme você vai comprando Vai acumulando pontos Então eu usei os meus pontos hoje Então as minhas compras ficaram em 4,82 Nossa Isso é bom demais Sinal que ela gasta muito aqui Viu gente Gente Ficou 173 dólares A minha conta Aqui ó E Não são os 400 dólares Mas olha que bom hein Ainda bem que eu estou com você Né? Vai ser bem usado Então vamos lá né Bom gente Ficou 173 dólares Ela falou pra mim Que se Em 60 dias Se eu não gostar da base Ou acontecer alguma coisa Eu posso vir aqui E eu já pego o dinheiro de volta Isso Você devolve a base E pega o seu dinheiro de volta Ou passou de 60 dias Eu não posso mais ter o dinheiro de volta Mas eu posso trocar com outra coisa O crédito da loja Cara é muito bom Muito bom isso Bom gente Eu acho que foi só isso né Eu vou ter que parar esse vídeo por aqui Porque vai ficar gigantesco esse vídeo Depois daqui A gente vai gravar em casa Fazendo a maquiagem Vai fazer os dois modelos aí de maquiagem De coisa rápida aí Que né Que é pro dia a dia E tem o a noite Pra gente sair a noite e tudo mais Bom Ela vai explicar tudo certinho Lá em casa Então Quem gostou desse vídeo Já sabe Deixa aquele likezão Segue lá A Verônica No Instagram Vou deixar o Instagram dela aqui Comenta aí O que vocês querem ver No próximo vídeo Que vocês tiverem de dúvida Também de maquiagem Depois a gente pode fazer Mais e mais e mais Que é infinito Com certeza Um assunto infinito E é isso gente Quem gostou desse vídeo Agora eu vou falar de novo Já sabe Deixa aquele likezão Comenta aí O que vocês querem ver No próximo vídeo E fui Tchau Beijo 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 Tchau 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 Tchau